Se for um perfume, então derramarei Se for uma vida no altar, então me prostrarei E se for uma canção, todas elas cantarei Apenas me mostre o que te move Apenas me mostre o que te move Apenas me mostre o que te move O que é que te move? O que é que te move? O que é que te move? Jesus O que é que te move? Som do nosso coração Vê se algo em nós que te ofende Encontre os teus estatutos Encontre os teus mandamentos em nosso coração Som do nosso coração Som dos nossos caminhos O que é que te move? O que é que te move? O que é que alegra o seu coração? O que é que alegra o seu coração? O que é que alegra o seu coração? Encontre nós Encontre nós Um coração cumprido e quebrantado Disposto a te obedecer Um coração que ama os seus mandamentos Que te ame Que te ame Que te ame, te ame, te ame, te ame, te ame Mais, mais do que ontem Mais do que ontem O que é que te ame O que é que te move? O que é que alegra o seu coração?